Onde é que está a minha guita, chaval? Não sei, não. Não sei. O que é que tens de lourar o dinheiro, caralho? Eu não sei. Qual o dinheiro, pu**? Estás a cuidar com a minha cara, caralho. De nada. Vem cá, pu**. Não, não esqueça de não ser, meu Deus. Vem cá, pu**. Não sabe, guita, pu**. Não sei quita nenhuma, não. Não sabe, guita, tenho certeza, chaval. Tenho certeza. Olha para a minha cara. Onde é que está o alomão? O alomão. Onde está o alomão, caralho? Tenho certeza? Tenho certeza, pu**. Tenho certeza. Tenho certeza.